Infância Meu pai montava cavalo e ia para o campo Minha mãe ficava sentada cozendo Meu irmão pequeno dormia Eu, sozinho, menino entre mangueiras Lia a história de Robson Crusoe Comprida a história que não acaba mais No meio-dia, branco de luz Uma voz que aprendeu a ninar-nos longe da senzala E nunca se esqueceu Chamava para o café Café preto que nem a preta velha Café gostoso, café bom Minha mãe ficava sentada cozendo Olhando para mim Não acorde o menino Para o berço onde pousou o mosquito E dava um suspiro Que fundo Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda E eu não sabia que minha história Era mais bonita que a de Robson Crusoe Graça Música 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 Legenda Adriana Zanotto